Fala galera do YouTube, eu tô jogando aqui Call of Duty, cara, e olha esse Goliath, mano, com a perna pra cima, dá uma olhada Ai, que da hora, mano, eu tô jogando sobrevivência aqui, esse é um ótimo, olha aqui a perna dele, que louco Tá parecendo um saci Mano, olha só a perna dele, o que que você tá arrumando, meu filho? Oi? E a perna dele, ela não tá pra frente, ela tá pra trás, galera, dá uma olhada Ai, eu tô adorando esse jogo, cara, esse Call of Duty tá bom demais, cara, do céu Vou dar uma olhadinha aqui pro outro lado Não, saca só, olha lá, cadê a perna dele, a perna dele tá passando pelas costas, cara Que loucura Ai, que da hora, velho Eu não sabia que o saci conseguia entrar no Goliath Ai, galera, muito obrigado a todo mundo, se inscreva no canal e valeu